Ontem, vocês vão ver hoje nas redes sociais, o presidente Lula gravou um vídeo em que ele fala a obra de Formosa histórica, o primeiro a ver aqui foi o senador Cajuru, juntamente com a sua amiga pessoal, Leila do Boa. Portanto ele disse, vocês vão ver no vídeo, o pai dessa criança linda de Formosa e o BRT de Santa Maria Luzânia, Luzânia Brasília, que já vai sair, já está tudo pronto para o edital, o pai, por Goiás, se chama Cajuru, a mãe, que é o Distrito Federal, se chama Leila do Vôlei. Ministro, se parabenizar da mesma forma que o Cajuru, o governo Lula sempre nos apoiando nas demandas dos nossos estados, e agora o governo, sob seu comando ali, vai realizar o sonho da população, como brasileiro, como senadora do Distrito Federal, também quero agradecer a você. O senador Cajuru e a senadora Leila estiveram aqui para que a gente fizesse uma ampla discussão sobre o transporte ferroviário de pessoas do entorno para Brasília. Essa é uma obra fundamental para melhorar a mobilidade urbana, tirar as pessoas daquele dia a dia, de passar uma hora, duas horas em determinados horários, para chegar em casa ou para chegar no trabalho. Então assim, a preocupação dos senadores, ela é fundamental. Eu vou me esforçar ao máximo e digo para o Cajuru e Leila, eu vou precisar muito de vocês. Pode contar. Porque juntos a gente vai conseguir realizar esse sonho para o povo do Distrito Federal e de todo o entorno de Brasília, que é as cidades do Estado de Goiás. Estamos juntos. Sempre. Obrigada. 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 Obrigada.